A gente não queria terminar dessa forma, terminou, graças a Deus, com uma bela vitória dentro de uma equipe qualificada, que é o Sport, equipe de primeira divisão. Acho que no jogo a gente foi muito bem no primeiro tempo, conseguimos abrir o marcador, tivemos outras oportunidades que podia ampliar o placar. Não fizemos, voltamos no segundo tempo, bastante concentrado de novo, fizemos mais um gol. Acho que a equipe dele deu uma crescida depois que a gente fez o segundo gol, mas conseguimos suportar a pressão ali. E tivemos algumas oportunidades também no segundo tempo de ampliar, não fizemos. Agora procurar descansar nesses 15 dias, trabalhar aí, que a gente tem muito que melhorar, para que a gente volte forte aí no segundo turno do Maranhense. Daniel Barros, se firmando cada vez mais como o cara da bola parada do Sampaio Correia, está treinando bastante, mais uma bela pintura sua, golaço de falta. Obrigado, tudo para a honra e a glória do Senhor. A gente trabalha sempre que tem tempo lá nos treinos, para a gente trabalhar ali a bola parada, a gente sabe que é uma especialidade da gente, né? Fico feliz de ajudar a equipe do Sampaio, né? Acho que hoje a equipe em si foi muito bem, agora procurar descansar, como eu falei, nesses 15 dias, para a gente voltar forte aí no segundo turno.